Se tem uma coisa que eu odeio são ligações de telemarketing, sabe? Então sempre que ligam pra mim, eu faço a voz de um véi fingindo que eu não tô. Alô, aqui é o Felipe, atendente da Claro. Gostaria de estar falando com o senhor Adriano? Ô meu filho, Adriano saiu. Ele foi, foi jogar vôlei com os amigos dele. Eu já disse a ele que ele não tem altura pra jogar vôlei, que ele é um menino velho pequeno e mago, leva a bolada naquela cara, a bolada quebra a venda dele. Ô meu senhor, certo, mas ele tem previsão do horário que ele vai voltar? Não, quando ele sai assim pra jogar vôlei, que termina o jogo, eles vão pumbar, né? Encher o cu de cachaça, volta pra casa, beba, às vezes é eu que tenho que buscar. Aquele moleque é muito sem vergonha. Ah, tá certo. O senhor sabe um horário assim que eu possa ligar pra ele, que ele esteve em casa? Não, meu filho, eu não sei não, porque às vezes ele volta, às vezes ele vai pra casa dos amigos, às vezes ele vai pra outra cidade, sabe? Ele é desmantelado demais, eu sei, em futuro, se o senhor vai tentar vender alguma coisa pra ele, nem adianta, porque o dinheiro dele, quem dá sou eu, ele não dá um prego numa barra de sabão. Aí o cara começou a desconfiar. Ah, então às vezes ele sai, vai pra casa dos amigos, vai pra outra cidade e não leva o celular dele? Não, aquele tem dois celulares. Ele sai e leva o da Vivo e deixa o da Claro em casa, porque ele toda vida diz, eu vou levar o da Vivo porque essa Claro é uma bosta. Pense em uma operadora que é uma bosta, essa Claro. Eu vou levar meu cheque da Vivo, viu, vovô? Eu digo, tá bom, meu filho, pode deixar, porque se precisar eu ligo. Ah, ele fala isso, é? Ah, então tá bom, tá bom, viu? Depois eu ligo pra ele, viu? Tchau, 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 até mais, senhor. E sempre funciona.